A CIDADE NO BRASIL Adiante! Adiante! Vamos, homens! Adiante! Informação! Largue suas armas! Gladiador, o Imperador quer conhecê-lo. Estou à disposição. De pé. De pé. Sua fama é justa, Espanhol. Eu acho que nunca houve um gladiador como você. Este jovem insiste que você é o Heitor Renascido. Ou será o Hércules. Por que o herói não se revela e nos diz seu verdadeiro nome? Você tem um nome? Meu nome é Gladiador. Como ousa me virar as costas? Escravo, tire o capacete e indiga seu nome. Meu nome é Máximo Dessos Merídeos. Comandante dos Exércitos do Norte. General da Legião Félix. Servo leal do verdadeiro Imperador Marcos Aurélios. Pai de um filho assassinado. Marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança. Nesta vida ou na próxima? Armas! Marido de uma esposa. Marido de uma esposa. Marido de uma esposa. Música Música